o dinheiro ele é consequência de você fazer uma coisa que você gosta você acaba ganhando dinheiro né e o dinheiro é e você não mede as a felicidade das pessoas pelo dinheiro que elas têm né muitas pessoas é uma grande ilusão essa porra muita gente muito rica não é feliz um grandes cantores muito famosos se mataram e tem nada a ver assim os nem o sucesso nem o dinheiro vão utilizar a felicidade mesmo a sua fácil só falar isso porque eu não sei o que mas é verdade quem você conhece né então acho que o você fazer o que você gosta te dá a felicidade e aquilo te traz de mais dinheiro é só difícil encontrar né fazer o que gosta né isso é o verdade você precisa descobrir o que você gosta que eu faço com o negócio o que você gosta de fazer o que você gosta de fazer porque se você escolher fazer um negócio que você não gosta você não vai dar continuidade naquilo nunca né eu ficava e vai ficar sofrendo vai ficar sofrendo e tem gente que trabalha muitas pessoas têm empregos e não gostam do trabalho com a maioria né E aí segunda-feira uma tortura E aí sexta-feira Ai que bom que sexta-feira meu cinco dias por dia por semana você vai estar infeliz uma coisa errada né tá conformado de ter uma vida dessa não vai empreender vai procurar o que você gosta fazer o que você ama que isso dinheiro sempre vem em consequência eu sempre falo que a crença alimenta o fazer e o fazer alimenta o resultado então quanto mais acreditar e gostar daquilo que você faz mais você faz quando você faz bem e faz melhor você vai ter mais resultado certo sim e uma coisa alimenta a outra então quanto mais resultado você tem mais mais acredita naquilo que você tá fazendo e uma coisa alimenta a outra que alimenta o fazer que alimenta o resultado e você vai tendo cada vez mais resultado está fazendo o que você gosta